Mãe Admirável Mãe Admirável Em cada chegada Mãe Admirável Mãe Peregrina A Tua visita Aquece e ilumina Pois trazes contigo Teu Filho Jesus Que é vida, caminho, verdade E luz De Teu Santuário Tu vens Peregrina A Graça Trazendo Que lá se Origina Ao dar-nos Abrigo Transformas pro bem Nosso Apostolado Abençoas também Mãe Admirável A Mãe Peregrina A Tua visita Aquece e ilumina Pois trazes contigo Teu Filho Jesus Que é vida, caminho, verdade Em luz Unida ao Teu Filho És corredentora Milagres alcanças Doce intercessora A água é mudada Em vinho de amor Também de esperança E de fé no Senhor Mãe Admirável A Mãe Peregrina A Tua visita Aquece e ilumina Pois trazes contigo Teu Filho Jesus Que é vida, caminho, verdade e luz Rezando e vivendo O Santo Rosário Será nossa casa Também santuário Ó, fica conosco Haja o que houver Faremos contigo O que Cristo disser Mãe Admirável A Mãe Peregrina A Tua visita Aquece e ilumina Pois trazes contigo Teu Filho Jesus Que é vida, caminho, verdade e luz E assim Mãe Querida Doce peregrina Doce peregrina A Tua visita A Tua visita A Tua visita Aquece e ilumina Pois trazes contigo Teu Filho Jesus Que é vida, caminho, verdade e luz A Tua visita Que é vida, muy feliz Sonido Que era, eh Mir sinal Que era, maid te Teu Filho Jesus Que era, dependu Tomoc